E ae galera do youtube, aqui quem fala é o Gustavo e hoje de novo vou trazendo para vocês 7 cavaleiros E hoje eu fui arena com um novo personagem Healer Eu já fui arena com ele e achei ele muito muito bom mesmo Ataque normal A espécie A espécie A espécie A espécie Chega de enrolação então bora logo pra arena Bom, o time que eu vou estar utilizando é esse daqui, tomara que dê certo, essa é a primeira vez que eu vou jogar com esse time Dessa formação, bora 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 Dessa formação Dessa formação, bora Dessa formação Dessa formação Dessa formação, bora Dessa formação 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 Tchau, tchau! Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa aquele like maroto aí Pra ajudar Se inscreve no canal E Até mais